Futebol 99, Taça Libertadores da América, Corinthians e Palmeiras, um jogão de bola valendo uma vaga na semifinal. Corinthians e Palmeiras, ao vivo, nesta quarta, depois de suave veneno. Futebol 99. Oferecimento Banco Itaú, crédito pré-aprovado, Itaú disponível e sem burocracia. Brama Shop, o sabor número 1. Rainha System, o único que interage com você. Em Bratel, a única pronta para o século XXI. E Suquita, quem bebe suquita não engole qualquer coisa.